Azeve 4 hoje, mais volatilidade de correção, sim amigos do canal Ações e Moedas, esta correção nos interessa e muito, e claro já vamos mostrar a você nesse vídeo do que estamos aqui observando para pontuar com vocês rapidamente. Então amigo e amiga aqui já pode ver comigo, já estamos falando de Azeve Travasso, a parte do ouro líquido aqui sim, a exploração e extração do petróleo, sim estamos vendo aí muitas as possibilidades surgindo para a empresa e aí cada um observa o seu risco retorno. De forma alguma o canal Ações e Moedas recomenda a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, mas o intuito do canal sempre é trocar as melhores ideias a respeito do que está acontecendo na volatilidade de várias empresas do mercado financeiro. Se você vem com o mindset querendo ser sócio de uma empresa, é legal que você possa estar vendo a crescente do seu patrimônio, se você vem aí querendo fazer uma parte também relacionada a uma especulação, muitos conseguem, mas outros amigos aí passam um pouco apurado. Então aqui no canal Ações e Moedas já começando esse vídeo focado para você na parte da Azeve Travasso, Azeve 3 e Azeve 4, tem uma exposição aqui, como falo para vocês, observando a recente, essa movimentação do braço da exploração do petróleo, tem muita informação para vir ainda futuramente, então vamos aí estudando, passando para vocês rapidamente. Se você ainda não é inscrito ainda aproveite, já se inscreva no canal Ações e Moedas, clique principalmente no sino para que você possa receber rapidamente o próximo vídeo e claro também já deixe seu like motivando o canal. Aqui estamos com uma pequena exposição em Azeve 3 pela volatilidade que se encaixa na estratégia do canal Ações e Moedas, cada um tem uma faixa etária, cada um vê um risco retorno, quais são as suas expectativas sobre um ativo. Educação financeira, mercado financeiro é personalizado, então é legal que você possa saber se você é um investidor arrojado, conservador, qual movimento você quer também extrair do ativo que você está estudando aqui. Já pegando para vocês, nesse movimento de hoje, nossos estudos aqui junto a corretora de investimentos, a Clear, você pode fazer o estudo, compra, venda, não recomendamos de forma alguma que você compre ou venda qualquer ativo, mas é legal que você possa estar estudando antes de comprar qualquer ativo, tenha a sua reserva de emergência para que você não esteja aí no momento inoportuno, tendo que se desfazer do seu ativo, porque você se empolgou, trocou os pés pelas mãos, então o canal já deixa essa dica para você também já ficar atento a essa movimentação. Aqui, Azeve 4, R$1,26, temos também aqui já mostrado 0,79% negativo. O interesse que falo para vocês dessa correção aqui, bem-vinda, é esse gapzinho que ficou para trás, já citado nos vídeos anteriores, aqui do 1,13 a 1,17, então esse ponto aqui já está querendo logo mais ser tocado pelo mercado financeiro, ser fechado esse gapzinho para que a gente possa, num breve momento futuro, não estarmos aí observando novamente, ficou um gap, ficou um gap, aí fica toda aquela pressão no mercado, mas essa euforia que estamos observando hoje, junto a parte de um arrefecimento de juros no final do ano, par do FED também focando, par de juros, pode a nossa Selic não vir num patamar tão focado e esperado, parte do governamental também já passando para nós aqui algumas informações, que o pessoal fica em alerta, você vê comigo aqui, RSI 14 aqui no 0, no 43, então estamos aí vendo essa movimentação ainda lenta, mas está próximo aqui, se você acompanha os vídeos anteriores, da nossa expectativa e cronologia aqui do canal Ações e Moedas. Se você ainda não é inscrito, conforme a você inscreva-se e para que você possa ter rapidamente os próximos vídeos, já pegando aqui também nossa comunidade, vários amigos pontuando a respeito, já faço o convite para você, coloco nos comentários se você tem a ZV Travassa, a ZV4 ou a ZV3 em sua carteira, quais as suas expectativas, com toda a movimentação então do exploração do ouro aí, do petróleo logo mais, será que teremos uma nova April, como muitos amigos estão comentando, porque tem um pessoal aí, Big Player que estava lá, agora está aqui, será que tem alguma coisa a ver, será que enxergaram alguma possibilidade interessante, e no caso aqui estamos também estudando, montando uma posição pequena, bem tranquila, sem sofrer muito com a volatilidade, correto? Neto Alencar, tenho na carteira, vamos aguardar a ZV4, queda infinita, vídeo anterior, falei para vocês, das nossas expectativas para essa semana, que ainda não chegou no ponto, falei há cerca de duas semanas também, não ficaríamos aí chateados com a movimentação corretiva, 10, 15 dias, que ela fechasse o gap, aparentemente ela está com a nossa estuda aí também em pauta, mas ainda falta um pouquinho ainda, Irã vem falando também, jacarezão de boca aberta, então amigo Irã, pelo jeito aqui já passa a informação, que ele está aí só na expectativa de pegar mais, a ZV Travasso para ele, aqui o amigo abaixo da Meirã vem falando, vale 3, é excelente, é o vídeo anterior que eu fiz aqui, vale 3, promoção, atenção investidor, se você ainda não viu, já temos aí bons pontos para que você possa estudar também, diversificação, algumas empresas no médio e longo prazo, tem alguns gatinhos interessantes ali, não vou dar o spoiler, mas você pode assistir o vídeo que você vai ver que tem bastante informação interessante, aqui o amigo abaixo de RDG Magno, os problemas em Minas, no Oeste da Austrália, os preços de minério atingiram o máximo em 7 semanas, devido ao otimismo em relação à economia chinesa, e a redução então das explorações australianas, esse é um ponto também que surgiu junto à mídia, bem interessante, e ele já vem complementando também que os preços do minério de ferro continuam a subir, atingindo o outro máximo de 7 semanas, logo mais pode ter um arrefecimento, então já fica esse alerta para o amigo, que fica na expectativa e também outro ponto, dividendos, o preço então do minério de ferro continua a subir, atingindo o nível mais alto em 7 semanas, e replicou aqui, segundo ele pegou informações da Boom Blacker, na Bloomberg, que os preços do minério de ferro continuam a subir, atingindo o máximo em 7 semanas, os especialistas consideram que os sinais de recuperação econômica da China continental, e o declínio então nas exportações dos fabricantes australianos, são as principais razões aqui, então são vários os pontos a serem estudados antes que você coloque um ativo em sua carteira, já fiz um vídeo bem anterior aí, desculpe, quando estamos aí observando a busca, algumas metas, buscando 100 ações aí da Vale, conseguimos fazer a nossa meta, e aí agora já temos outras metas também para observar no médio e longo prazo, o amigo aqui Luiz Carlos também vem falando qual site tem esse gráfico de candlestick para estudos dos ativos, amigo, ele já vem falando a respeito, então aqui a corretora Clear, no caso aqui do canal estou utilizando nenhuma plataforma, não estou utilizando só a carteira aqui que eu tenho destinado às pimentinhas, aqui da corretora Clear, você pode entrar junto ao ativo de sua preferência, no caso aqui clicando, você já tem outro ativo no caso aqui que é a InfraCommerce, bem tranquilo com as suas ações normais aqui do dia a dia, aqui no caso outro amigo abaixo vem falando aqui, amigo Dólar, Dólar Rexona, parece que é isso, oba, comprar mais a Zeve 4, o amigo Valmor vem falando também, a queda expressiva está no balanço auditado do primeiro tri, lucro líquido abaixo, dívida trabalhista referente a artérias e a compra de um terreno datado do valor de R$ 180 milhões, dia 21 do 5, balanço real. O amigo também abaixo, Lauro, já vem falando relatório, primeiro trimestre no dia 15 de maio, é maio para a Zeve 4, vamos ter aí algumas informações bem interessantes, acredito, para que a gente possa estar vendo aí no médio e longo prazo algum impacto das nossas expectativas, uma projeção, vamos dizer assim, é muito recente ainda, o mais interessante mesmo é o segundo trimestre, mas o primeiro já possa estar delineando para nós aqui alguma expectativa. Aqui abaixo também o amigo Valmor vem logo abaixo também falando novamente a respeito, mais ou menos foi replicado aqui, então temos aqui o amigo também, a amiga Márcia Alves aqui, mais uma investidora estudando, boa noite, vendi 4K da Infra e irei comprar JHSF e um pouco de Azeve, aí cada um fazendo a sua estratégia conveniente para o seu capital, para observar no médio e longo prazo como está toda a volatilidade que está, como falam vocês, imperando o mercado financeiro, porque estamos aí vendo o que nos interessa, o arrefecimento final do ano. Se tudo se alinha, mostra para nós uma perspectiva melhor de engajamento na economia e também a parte da empresa venha trazendo alguns pontos, pode buscar, como eu falo a vocês, esse capital gringo que saiu aí na casa de 22 bilhões e alguma coisa, então os mercados emergentes estão passando muito apertado com essa saída de capital, que nos deixa aqui, vindo uma informação relevante e interessante, poderia ter um candle mais expressivo, aí você vem com uma outra estratégia, aí você acaba não podendo aplicar essa estratégia, alguns amigos aí falaram a respeito que se desfizeram das ações, aqueles que estão aí agora comprando mais barato, mas como aqui no canal estamos ainda montando uma posição irrelevante, ainda apenas 1.800 ações, se não me engano, ainda fica para nós aqui uma expectativa um pouco no médio e longo prazo, aqui no caso, vou até buscar aqui para a gente que possa estar se atualizando aqui, 1.401 ações, preço médio 1.77, cotação no momento da gravação de Azeb 3, que estou aqui montando a minha posiçãozinha aqui, 1.34, 0.75, então estamos aqui de olho no fechamento aqui, desse gapzinho aqui anterior da Azeb, ela já vem aqui quase fechando aqui, essa movimentaçãozinha bem interessante também na Azeb 4. Como falo para vocês, o canal Ações e Moedas não recomenda a compra ou venda co-creativo do mercado financeiro, tem alguma dúvida, aproveite e coloque nos comentários, se você tem alguma informação legal também que não for citada nesse vídeo, aproveite e coloque nos comentários também, que possa estar aí deixando vários amigos informados, e o amigo abaixo aqui também, Edson, vem falando aqui por que a nossa amiga aqui, Márcia, então fez a sua saída, então aqui da InfraCommerce e está se posicionando aqui junto a Azeb 3 Travasso, por isso que eu falo para vocês, é bom, legal que surge esse engajamento, muitas pessoas querem estar aí estudando, aprender um pouco mais sobre educação financeira, para ser aplicado no mercado financeiro, porque se você vier aí só com a vontade, acredito que você pode estar com poucas informações, se frustrando e não é o legal para você, é legal que você possa ter uma movimentação próxima no mercado financeiro, que depois que você entrou, acredito que você fazendo da maneira correta, você vai ver a sua carteira tendo aí a exponenciabilidade, depois de 5, 6, 7, 8, parece ser difícil, mas 5, 6, 7, 8 anos vão ser, vão passar rapidamente, você vai perceber depois de um tempo, você olha para trás e fala, nossa, ainda bem que ele falou que passa rápido, porque depois você cria mais estratégias, mais formas de potencializar o seu capital, que vamos também estar disponibilizando aqui logo mais para vocês, com alguns estudos, aqui você vê que é uma cronologia, você está acompanhando com a gente aqui, a nossa movimentação bem tranquila, vendo aí a volatilidade do mercado em 4, claro que aqui vou acrescentar logo mais uma empresa perene nessa carteira, mas aí são 4 pimentinhas que estão em uma volatilidade bem interessante, mostrando que podem no médio e longo prazo, acontecendo uma parte, uma junção de informações, parte econômica e também parte da operação saindo do esperado, possamos aí observar ou não o movimento positivo na nossa carteira, então aí fica toda essa expectativa para logo mais aí o final do ano, mas como eu falo a vocês, já estamos aqui no mês 4, dia 26 de abril, 15 horas e 30 minutos, temos aí mais volatilidade do pregão ainda, para logo mais aí então estarmos vendo como é que se saiu a nossa Azeve 4 e Azeve 3, e também InfraCommerce que está na nossa carteira, a nossa pimentinha aqui, temos também a RecruSul e também a Hidrovias do Brasil, que são as nossas pimentinhas, estou observando como eu falei para vocês, interesse logo mais aqui em estudos, são empresas até interessantes, Parque Educacional Anima, e também a Companhia Brasileira de Alumínio, CB AV3, aqui também nos chama a atenção, então amigos, um vídeo bem rápido focado, junto a Azeve Travados, com todas essas informações desse dia para vocês, obrigado pela parceria de vocês, até mais!